oi najinhas como cês tão o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente tá eu vou ter que narrar ele todo porque tava com muito barulho aqui na hora que eu gravei comecei fazendo a divisão do meu cabelo com palito primeiro eu dividi ao meio deixei bem certinho tentei seguir o mais retinho possível com o palito pra conseguir dividir também a parte de trás fiz a mesma coisa do outro lado e já deixei essas duas partes presa pra não me atrapalhar aí vocês vão ver que eu já separei e já até comecei a fazer algumas tranças mas é porque o celular descarregou e eu não vi que ele tinha descarregado pra mim tava gravando e na verdade não estava ao longo do vídeo vocês vão conseguir ver a repartição e o outro lado também eu consegui gravar tudinho como cês podem ver eu fui partindo o cabelo coloquei a guminha pra deixar ele bem separadinho né e fui trançando olha só eu tô repartindo o cabelo primeiro eu tento fazer a linha bem retinha e depois vou separando e já colocando né as gominhas pra não ficar perdida eu coloco as gominhas e em seguida eu vou trançando eu não tô colocando nada na pontinha das tranças tá o que eu fiz foi passar um pouquinho de gel pra o cachinho ficar bem certinho né no finalzinho da trança então eu vou repartindo o cabelo e vou trançando ele todinho dessa forma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que eu lavei o meu cabelo só com shampoo tá não usei condicionador porque eu fiquei com medo de ficar escorregando né então usei só shampoo pra facilitar eu penteei meu cabelo debaixo do chuveiro e depois dele limpinho eu deixei um tempinho na toalha pra ele ficar úmido como vocês podem ver aí ele não tá encharcado né não tá muito molhado não tá úmido e como eu nunca fiz gente eu preferi não passar creme não passar gel não passar nada tá o gel eu passei só na pontinha mesmo das tranças no final e se você quiser trançar o seu cabelo trança quando você tiver tempo porque só esse lado que eu tô trançando aí demorou uma hora e meia e mais uma hora e meia pro outro lado ou seja fiquei três horas trançando esse cabelo se você chegou até aqui deixa um coração amarelo pra mim nos comentários só pra eu saber né que você tá assistindo já aproveita me segue lá no instagram e fica de olho nos stories que é onde eu fico mais próxima de vocês agora eu vou deixar o vídeo rolando continua acompanhando e presta bastante atenção do outro lado vai dar pra ver certinho como eu fiz a repartição no início vou colocar... e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto